Música Anda pai, acorda! Ahad, o seu filho acordou. Ele é seu filho até o sol nascer. Pai, vamos, você prometeu. Tá bom, filho, eu já vou. Me levem junto. Ah, não. Desculpa, filho, mas não vai dar. Ah, mas por que não? Você pode me fazer companhia hoje, tudo bem? Ok. Olha, Mufasa, tudo isso que o sol toca é o nosso reino. Nossa! É, e um dia tudo isso será seu. Tudo isso? Tudo isso. Tudo isso que o sol toca. Tudo isso que o sol toca. É, e um dia que o sol toca é o seu filho. Na verdade, eu vou fazer companhia hoje.